O que o Oito já trouxe à Oi nessa jornada da transformação digital? O Oito trouxe a nossa entrada no ecossistema de inovação fazendo coisas diferentes do dia a dia da empresa. Ou seja, a gente abriu para o mercado a possibilidade dessa integração e de absorver novas ideias vindo de todos os empreendedores do país. Então, só essa facilidade de a gente sair do dia a dia e pensar um pouco à frente já é um passo adiante, é a liberdade de fazer diferente. É interagir com empreendedores e inovadores de todos os setores para assim conseguirmos dar saltos no nosso desenvolvimento de novos serviços, novos produtos, novas soluções para a sociedade e para os nossos clientes. Por que o Oito ficou no Rio de Janeiro? Qual é a relevância? A gente sabe que o Rio de Janeiro vive um momento econômico, viveu um momento econômico e vive ainda um momento econômico muito difícil. Por que o Rio de Janeiro? A importância do Oito, o Oito poderia ser como a Oito está presente em todo o Brasil, ele poderia ser localizado em qualquer lugar, mas decidimos fazer no Rio de Janeiro, entre outras razões, por ser um estado com espírito de inovação e também e principalmente por estar perto dos executivos da OE. Então é muito mais fácil trocarmos ideias, essa interação, essa mentoria entre executivos da empresa e startups, entre os empreendedores, fica muito mais fácil essa integração. Então é muito bom, nós somos um ponto de referência, estamos nos tornando no Rio de Janeiro um ponto relevante de inovação e isso nos ajuda muito. Nem por isso deixamos de ter empresas incubadas de vários estados do Brasil. Quando a gente fala em inovação, e aí principalmente nesse mercado de telecomunicações, sempre se cobra muito por que o mercado não foi o mercado que criou o WhatsApp, não foi o mercado que criou o Facebook, por que o Brasil não consegue fazer um produto inovador mundial? Como é que você avalia essa cobrança que se tem, já que o brasileiro é criativo, já que o brasileiro sabe lidar com as dificuldades, essa cobrança que se tem de ter um produto inovador, de ser diferente? Isso é ótimo. Na verdade, o que a gente está fazendo é estimular isso tudo que você relatou. O brasileiro é criativo, o brasileiro é inovador, o brasileiro é empreendedor. Talvez o que faltasse fossem investimentos, fosse suporte a essas iniciativas. E esse papel do oito é de dar suporte a essas iniciativas e mudar essa percepção de que a gente não entrega, que o Brasil cria menos do que os outros. Se cada um fizer a sua parte, o seu pedaço, as diversas empresas, os diversos segmentos da economia, nós vamos chegar do outro lado com muita criatividade, com muitas soluções inovadoras. Por que é tão difícil inovar? Por que é tão difícil inovar no Brasil? Faltam políticas públicas. E aí é macro, não estou falando só, é questão do macro. Por que a inovação no Brasil não decola como em outros países? Eu não associaria a questões de políticas públicas. Eu acho que é uma questão de vontade de fazer, de fazer diferente. E uma das coisas que mais estimula, isso é a necessidade. A necessidade, a competição estimula a inovação. Então, independente de política pública A, B ou C, é muito mais a necessidade da iniciativa privada, até a do governo, de fazer esses passos que são necessários à sobrevivência de todas as empresas. Então, não associo diretamente a política pública, e sim a pressão competitiva, a necessidade de atender melhor os clientes, a necessidade de atender melhor a sociedade. Isso, sim, são estímulos que a gente precisa e a gente captura. Ou seja, fazer iniciativas nessa linha é a mola mestra para o crescimento. O Oito está com um pouco mais de seis meses de operação comercial. O que está vindo aí para 2019 de diferente? No próximo batch nosso, na nossa próxima rodada, a gente espera inovar um pouco em termos de conseguir selecionar empresas e soluções que a Oi seja capaz de acelerar, de fato, esses empreendedores. Ou seja, o nosso sucesso é medido por atender milhões de pessoas, dando facilidades e benefícios para essas milhões de pessoas, para que o empreendedor seja um empresário de sucesso e que a Oi melhore ainda mais o seu relacionamento com seus clientes, com a sociedade e gerando novas receitas.